Uma coisa que eu falo sempre, muitas vezes a gente faz as coisas e eu falo que a gente espere críticas, não esperem elogios. Crítica é rápida, fácil. É no dia seguinte. Ah, mas fez o rock contra a fome e só tinha a farinha. Sim, mas fez. Entendeu? Eu acho que o que é importante nos movimentos sociais e do... A gente não está ficando velho já. Eu estou indo para os 50, você deve estar indo para os 40. Falta um pouquinho mais, você chega lá, você vira ali o cabo da Boa Esperança dos Enta. E para essa molecada nova, para eles promoverem, para eles serem realmente, pegar e fazer. É uma banca, faça você mesmo. E para a gente da Baixada, a gente fala sempre, nunca é fácil. Nunca é fácil. A gente se doa, se sacrifica financeiramente, família. Então, e sempre o nosso trabalho parece que é menor. A nossa banda não é tão importante. Por exemplo, aí eu considerei muito legal quando você, enquanto cineasta, esteve no programa do Jô Soares, um programa de reconhecimento nacional. E pelos filmes alternativos que você faz, com recursos que eu sei que são limitadíssimos. Diz o mesmo. Usando efeitos especiais, fazendo roteiro. Os atores são, na maioria, atores amigos que participam. Então, isso, as pessoas falam, ah, mas está lá, produção doxa. Pô, produção doxa o cara fez. Não me vê com essa, não. Como é que alguém que não faz, como é que alguém que não faz, é, 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 pode dizer assim, pô, mas está ruim. Você já fez melhor? E se fez melhor, por que você não ajuda aqui, o outro vai fazer um pouco melhor?